Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui esperando o ônibus, né? Está nevando, começando a nevar. Está fraquinho ainda, tá? Mas está começando a nevar, esperar o ônibus. Chega já o trabalho. São sete e cinco da manhã. Bom dia para todos. Gente, saí do trabalho agora, né? Entrei aqui nessa lojinha para dar uma olhadinha. Tem muita coisa bonitinha ali, já para Páscoa, né? O clima de Páscoa. Eu entrei aqui só para dar uma olhadinha mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, estamos aqui no dia seguinte, né? Eu estava ali na rua e vou mostrar para vocês as três coisinhas que eu comprei. Foi nada demais, não. Foi só aquela lojinha ali. Tem muita coisinha bonitinha, assim. Todo período, assim, de Páscoa, Natal, Carnaval, essas festas, assim, eles, né? Como toda loja, colocam as coisinhas. Eu gosto de entrar lá para olhar. Tem muita coisinha fofa. E, às vezes, eu entro ali para comprar... Pastilha. É bem baratinho lá. Aquilo ali é uma loja tedesca. É... Alemã, né? Dá uma loja alemã e as coisas bem baratinhas. Aí eu comprei essas pastilhinhas lá. Tem todo o gosto. Esse aqui é menta bem forte, ó. É tipo uns remedinho assim, ó. Aí eu gosto de comprar porque é prático que fica na caixinha, não... Não embasa tudo, não vai em giro. Tipo uns mentozinhos, né? Aqueles tic-tac, aquelas coisas. As mentinhas. Aí eu comprei isso. Foi um euro... Um euro e trinta, eu acho. Um e cinquenta. Aí eu comprei esse óculos aqui. Esse aqui eu comprei pro meu marido. Gente, aqui na Itália o pessoal usa... Esse aqui não. Esse aqui o meu eu comprei na... Na ótica. Que eu não confio nesses óculos aqui. Mas muita gente... Aqui, em todo canto que você entrar... Você for entrar numa livraria... Né? Numa banca de revista que a gente chama aqui... É tabaquino. No supermercado. Todo canto... Posto de gasolina. Todo canto você acha esses óculos assim. Tem gente que... Meu marido só usa desses assim. Mas isso faz mal pra vista. Aí eu comprei... É dois e meio. Mas eu comprei errado. O dele é três e meio. E o pior que a mulher nem me deu o escontrino, né? Quando a gente paga lá as coisas... Ela não me deu. E eu não... Mas quando eu for... Eu vou perguntar se ela... Né? Porque tá no coisinha tudo aqui... Da loja. Não sei se ela vai trocar. Vou perguntar. Mas não sei se ela vai trocar, não. Tá perdido aqui. Foi seis euros. Esse óculos. Comprei pro meu marido. Mas... Ele que usa esses óculos assim. E comprei esse... Caderninho aqui, né? De... Post-it. Ó. Cheio de post-it aqui dentro, ó. Tem um monte de formato. Tem esses aqui, esses aqui, ó. Né? Cada... Verde, rosa, um texto mais escuro, amarelo e azul. Esses aqui são mais larguinhos. Esses aqui são só duas. Esse aqui é um. Esse aqui também é um. Esse livrinho aqui de post-it. Que eu gosto de post-it. Às vezes minha filha pega alguns. Ela tem ali um bloco assim. Ela tem ali um bloco assim. Que ela usa na escola. E eu gosto. Às vezes a pessoa quer escrever uma coisa. Dar uma coisa rápida a uma pessoa. Na rua, você encontra uma pessoa. Quer dar o número do telefone a uma coisa rápida. Quer escrever alguma coisa. Deixar um recadinho a coisa. Às vezes eu coloco assim. Sai, deixo na geladeira. Uma picada, alguma coisa assim. Aí eu comprei. Pronto. Foi só isso. Isso aqui foi um euro. Esse bloquinho aqui foi um euro. Foi só essas três coisas que eu comprei. Agora eu tô dando uma passadinha. Ontem eu passei, arrumei a casa toda. Passei pano, varri. Passei o aspirador. Passei o pano. Lava os banheiros e tudo. Tirei pó. Fiz tudo que tinha que fazer. E hoje eu tô só passando a vassoura. E pra tirar a poeira. Meu marido entra e ele não limpa os pés não. O jeito que ele vem, ele entra. Aí eu tô passando a vassoura. E ele foi deixar a minha filha ali na... Que ele ia na cidade, né? Lá embaixo. Ali na rua. Lá embaixo. Eu chamo na cidade. Sem nem como chamar aqui, gente. Porque a gente mora bem... Dez minutos. É da cidade. E ele foi lá deixar... Que ele ia no supermercado. Comprar umas coisas. E foi deixar ela na estação. Que hoje ela entrou mais tarde na escola. Tinha umas coisas pra fazer. Aí eu fui deixar ela na estação. Pra pegar o trem. Pra ir pra escola. E eu vou... Cuidar aqui. Soltar as galinhas. Já são dez horas. Tchau. Tchau. Obrigado.